Como decorar detalhes do desenho? Perguntaram pra mim aqui, eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Decorar no estilo de decoreba, memorizar, gravar, não decorar de fazer decoração, tá? Muito bem, cara, olha só, isso é uma pergunta interessante. Quando a gente desenha e tá criando uma coisa, tá desenhando um personagem, eu já falei recentemente sobre a questão da memória residual, tá? Que não desenhei esse iniciante. Por isso que a gente lembra do conceito como um geral, mas os detalhes a gente tende a esquecer, porque a nossa cabeça entende que esse detalhe que você viu, ele não é importante pro todo. Na verdade, você adquire várias informações ao longo do seu dia, e o seu cérebro descarta a maioria delas por não considerá-las relevantes. É aí que entra você se educar, porque a tendência é que algumas coisas, quando a gente não usa ou simplesmente não vê graça, a gente tende a esquecer. Então você se obriga a decorar, porque você sabe que aquilo vai ser importante pra você. Por mais que seja chato você decorar. Quer ver uma coisa que é o exemplo perfeito disso? Tabuada. Vocês aí todos sabem tabuada? Vamos ver. 2x2, 5x8, 7x8, 6x4. Acertou tudo? Não lembrou de nenhuma? Tá ruim, bicho. É, eu precisava decorar tabuada. E geralmente essas coisas a gente faz quando é criança, porque quando criança a nossa cabeça tá mais vazia, assim, é mais fácil de aprender. E você lembra como que você ficou decorando tabuada? Isso se você foi um bom aluno, tá? Se você não sabe tabuada, você é um analfabeto funcional. Saiba disso. Toma vergonha na cara e vai decorar tabuada mesmo depois de grande. Você lembra como que você ficou decorando tabuada? Né? Provavelmente você pegou aquela listinha quando criança e chegou lá repetindo. 3x1, 3x2, 6x3, 9x3, 9x3, 4x12, 3x5, 15x3, 6x8, 3x7, 21x3, 8x24, 3x9, 27x10, 30. Não é? Se você foi um bom aluno, você ficou decorando. Aí se alguém quis tirar, comprovar a sua tabuada, ele começou a fazer perguntas aleatórias, mas às vezes da maneira como eu fiz. E você pode parar pra lembrar um pouquinho, mas você vai se lembrar. Hã? Você ficou repetindo. E tá aí uma das maneiras mais eficientes de você decorar certos detalhes ou coisas que a sua cabeça tende a esquecer. Pela repetição. Repetição consciente. Repetição constante. Repetição por um tempo. Até que você vai ensinar ao seu cérebro que aquela informação é importante pra ser arquivada e guardada e não descartada. É por isso que quando a gente tá desenvolvendo um personagem, a gente faz model sheet, a gente desenha várias e várias e várias vezes, até que a gente decora e não se esquece mais. Pensa, desenhista que desenha pra Marvel, pra DC, tudo. O cara sabe como é o uniforme do Homem-Aranha de cor, quantas teias tem na face, na máscara do Homem-Aranha de cor, porque ele já fez várias vezes. Só que nas primeiras vezes ele precisa consultar. E eu vou mostrar uma coisa aqui em primeira mão pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. Pra quem me acompanha no Instagram já deve ter visto isso aqui. Este aqui é um personagem que eu estou desenvolvendo pra nova HQ da Kras. Antes deles tiveram vários outros desenhos e eu estava aqui fazendo o concept dele. E eu me forcei a fazer em várias poses, até pra memorizar melhor a estrutura anatômica dele, que ele é um garoto, ele não é um adulto. E as roupas dele, o rosto dele com expressões, variações de ângulo e tudo mais. Isso é importante pra eu registrar e sempre consultar essas informações quando eu precisar desenhar de novo. E vou precisar desenhar muitas e muitas vezes. E também pra me ajudar a fixar os detalhes. Repetição é uma das maneiras mais importantes de você decorar certos detalhes. Perceba que quando você está desenhando, não entenda que tudo é decorar. Não é. Decorar você decora detalhes de uma anatomia, detalhes de uma estrutura, detalhes de roupas e coisas mais. Só que, por exemplo, uma posição, você não vai necessariamente decorar. Você precisa entender como é pra você saber sempre construir. Tá? Enfim. Outra coisa pra você decorar com mais facilidade certos detalhes é você fazer assimilações. Sim. Assimilações que você entenda a lógica e vai decorar. Vamos, por exemplo, aqui. Vamos pegar o capacete do Aldebaran de Touro aqui. Não. Suponha que agora eu te pergunte. Quantos espetos tem no capacete dele, sem contar os dois chifres laterais? Será que você vai lembrar logo de cara? Hum... Hum... Eu vou dar uma dica pra você. Ele faz uma fileira nessa direção e outra fileira pra cá. E os dois chifres meio que continuam na sequência dos espinhos. Hum... Porque os chifres saem de lado. E ele é perfeitamente proporcional. Então, se ele é proporcional, provavelmente ele é um número ímpar. Porque ele tem o que fica exatamente no centro de cima. Pra ele ser proporcional, ou são cinco, certo? Um em cima, dois pra frente, dois pra trás. Ou são sete. Ficariam pra cima, três pra frente, três pra trás. Só que três é muito. Então, provavelmente são cinco. Sim, são cinco. Cinco espetos. E logo vai descer pro lado. Um, dois. E logo depois é o chifre. Então, você pensa numa relação de cruz em sequência deste chifre. E lembra dessa lógica. Então, provavelmente você acerta. Pensar nesse tipo de raciocínio é uma coisa que ajuda você a decorar algum número específico, algum gesto, alguma musiquinha. Você talvez já tenha pensado nisso em provas. Quando você fazia provas de física, você deve lembrar da fórmula do sorvete. Que seria o S igual a S zero mais VT. Até hoje eu me lembro, tá vendo? Pra quem decorava a tabela periódica, vocês lembram das frases pra gente saber as iniciais dos eventos químicos? Tudo isso ajuda. Então, pequenas assimilações desse jeito ajudavam. Por exemplo, quando eu tirei carta de motorista há muito tempo atrás, o que me ajudou a lembrar de todos os passos que eu precisava fazer na prova de direção, é que eu contei quantas coisas eu tinha que fazer antes de estar partilhando o carro. E eu guardei aquele número na minha cabeça. Então, quando eu fui fazer a prova, eu ia fazendo as coisas e enquanto não der esse número, se não deram sete coisas ou oito, tá faltando alguma coisa ainda pra fazer. Então, perceba, é uma coisa que te leva a lembrar de outra. Isso também te ajuda a memorizar certos detalhes. Outra coisa que memoriza também é quando, digamos, alguma coisa acontece, algum evento acontece, que marca, marca pelo sentido de você ter achado graça, ter sido engraçado, alguma piada, ou até trágico, ou o melhor de todos pra desenho. Quando você erra e você lembra do seu erro, e aí você acerta. Você não vai mais esquecer porque você cometeu um erro. Você teve dúvida, você errou e aí você acertou depois. Você não esquece mais. Você fazer uma piada quando você erra também. Às vezes você pode lembrar da piada e você não vai esquecer. Então, esse é o tipo de coisa que pode te ajudar a decorar certos detalhes em desenhos, em personagens, em coisas, tá? Tente se estimular a isso. Eu acho que a única forma natural disso acontecer seria dessa última forma que eu falei, algum evento que te deixou marcado. Mas se não for o caso, se não for possível isso acontecer sempre, que eu acho muito difícil, repetição, meu amigo. Fazer e fazer e fazer e entender e consultar e repetir e fazer até que a sua cabeça vai colocar aquilo na sua memória permanente como uma informação importante que não deve ser descartada. Muito bem, então, gente, se você gostou deste vídeo, eu acho que o Gagarin te ajudou a dar um joinha, se você gostou de compartilhar, se você gostou de ensinar, se você quiser se inscrever aqui no canal, se inscrever se você tiver de mais ou um comentário, se inscrever se você tiver de mais na sua opinião, se você for a disposição de vocês e pode ver mais um vídeo aqui na série. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Estamos conversados por enquanto Perguntaram pra mim São alguns dos bordões que eu uso aqui no canal Que provavelmente você já reconhece E vocês se lembram Por que que vocês se lembram De tanto que eu repito Obrigado